Os participantes do seminário identificaram duas fontes para a dívida dos estados, a má gestão administrativa e as regras de contratação e aposentadoria dos servidores públicos. Dos 17 estados que estão com as contas no vermelho, quatro decretaram calamidade financeira este ano, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Roraima e Goiás. Com isso, eles ganharam tempo para renegociar os débitos e apoio do governo federal. Mas a solução só virá a médio e longo prazo. Para o diretor de recuperação fiscal do Ministério da Economia, a reforma da Previdência é fundamental para sanar as contas. O impacto dessa PEC, da reforma, é muito significativo para os estados. A gente já tem simulações, o impacto de mais de 300 bilhões para estados. Então, pelo menos, estanca essa taxa de crescimento do déficit previdenciário. Essa é uma parte do problema. Os estados vão ter mais instrumentos para poder reduzir o déficit previdenciário. Isso olhando para inativo. Para ativo, é rediscutir a questão de flexibilizar a estabilidade do servidor, é discutir mecanismos de produtividade, como avaliar o servidor corretamente, é fazer uma discussão de aproveitar a tecnologia, rever os instrumentos mesmo de avaliação, para poder olhar para os ativos e tentar controlar não só o crescimento da despesa, mas também trazer ganho de produtividade para o servidor. O secretário de Fazenda de Minas Gerais está tentando levar seu estado para o regime de recuperação fiscal, mas também vê na reforma da Previdência uma tábua de salvação. A reforma da Previdência é necessária a todos os estados, entendo eu necessária a todos os estados. No curto prazo, a gente tem uma necessidade de identificar ações para mitigar o déficit, porque as ações da reforma, elas vêm no curto, desculpa, no médio e no longo prazo. No curto, a gente ainda vai precisar buscar algumas outras ações para reduzir esse déficit, que hoje é na caixa de 18 bilhões de reais por ano lá em Minas Gerais. Já para o secretário de Fazenda do Ceará, estado que está com as contas em ordem há mais de 20 anos, a receita é a boa gestão das contas públicas. O estado se profissionalizou muito. Nós temos em diversos cargos importantes da administração pública técnicos e que isso mantém também viva dentro da administração pública a responsabilidade na aplicação dos recursos. e mais ainda, orçamento por resultado, gestão por resultado. É preciso pactuar com cada secretaria o que é que vai ser entregue, quais são os indicadores, as metas a ser atingidas e isso se torna o norte de ação do estado.